Eu quero ir lá brincar! Yeba, yeba, yeba! Eu quero ser a rainha! A rainha do castelo de nuvens! É um, dois, três! Quem, quem comigo vai e vem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão! Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai entrar no coração Do meu amigãozão Seu amigãozão Choro exatamente Olha só... Seu amigãozão Obrigado.